Aqui em do VT, como é que rolou o ensaio do Michael Replay, que faz uma dança muito doida e o padrinho dele foi o Sérgio Malandro, com as suas ideias também muito doidas. Ou seja, casou perfeitamente Michael e o Serginho no ensaio dele. Vai dar uma olhada aí. Michael! Michael! Irmão! Irmão! Dá um abraço, irmão! Olha o Michael, quando eu vi o Michael pela primeira vez no programa fazendo aquele Mario Bros., eu achei sensacional, porque ele tem o bagulho que anda pra trás, ele anda pra frente, ele é Michael, ele só não é Jackson, ele é Michael. Se ele fosse Michael Jackson, seria o Michael Jackson, mas ele é Michael, não é Jackson. Tu fez o videogame, fez o videogame. Agora tem que fazer o quê? Um filme. Faz um filme, irmão, um filme. Mas qual filme? Qual filme? Um filme, sei lá, Lua de Cristal, Sonho de Verão. Esse cara, mano, ele é muito divertido, malucão mesmo, e é uma coisa que eu adoro. Se liga, se liga, se liga, se liga. Quando tu entrar no palco, eu vou te dar uma dica, irmão. Tem que fazer um passinho do ombrinho. Ombrinho, puxa pra trás. E aí? E aí? Aí, mano. Beleza. Posso tentar fazer, né, uma coisa, esse iê-yê aí dele. Eu nunca tenha medo, meu irmão. Encare, em frente, em frente. Você vai pegar uma plateia maravilhosa. Você vai pegar os jurados. Quem é meu afilhado? Sempre feste. E aí? E aí? E aí? Música 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 Michael Replay Mais palmas! Você quer dançar? Cara, ele fez um negócio assim, como é aquela andadinha pro lado, que o pé vai escorregando, moleque ensabuado, rapaz, olha lá, olha só a agonia que dá isso daí. E vem cá. Você tem uns músculos que eu nem sabia que a pessoa podia ter. Porque você já viu da cabeça para baixo que ele vai mexendo. Vai mexendo assim todos os músculos. Aí. Valetinha, tu arrebentou. Tu arrebentou. Deu um show, todo mundo foi emocionado. Ok, na...